Confúcio, o grande filósofo chinês, deixou um legado de sabedoria que atravessou séculos. Faz muito tempo que Confúcio andou na Terra, mas ele ainda é considerado uma das pessoas mais importantes e influentes que fizeram a diferença na vida da humanidade. Suas filosofias têm impactado significativamente pessoas de todo o mundo e elas ainda são tão relevantes atualmente como quando ele morreu em 479 a.C. Todo mundo já ouviu falar da regra de ouro de Confúcio. Não faça aos outros o que você não quer que seja feito a si mesmo. Hoje eu trago mais algumas pérolas de sabedoria que podem nos ajudar a levar uma vida mais plena, feliz e realizada. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Então vamos lá. Aqui estão nove lições valiosas de Confúcio. Lição número um. Conheça a si mesmo. A jornada de autoconhecimento é essencial. Confúcio disse. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Entender as suas próprias emoções, forças e fraquezas é o primeiro passo para uma vida plena. Lição número dois. Respeito é a base das relações. Para Confúcio o respeito é fundamental em todas as relações. Respeitar os outros, independentemente de suas posições ou daquilo que podem oferecer, é crucial para construir uma sociedade harmoniosa. Lição número três. A educação transforma. A educação era vista por Confúcio como uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal e social. Ele acreditava que aprender deveria ser um processo contínuo e que a verdadeira educação envolve aprender a pensar de maneira crítica. Lição número quatro. Cultive a virtude. A virtude é uma qualidade que combina bondade e humanidade. Confúcio ensinava que desenvolver a virtude é essencial para uma vida harmoniosa. Lição número cinco. Comprometa-se com a excelência. Confúcio dizia, quando você vê pessoas de bem, pense em igualar seus méritos. E quando vê pessoas contrárias a isso, examine-se e corrija as suas falhas. Essa lição de Confúcio incentiva a busca contínua pela melhoria pessoal. Lição número seis. Haja com integridade. A integridade é uma das qualidades mais admiradas por Confúcio. Ele ensinava que ser honesto e verdadeiro em todas as suas ações é fundamental para a realização pessoal e respeito dos outros. Lição número sete. O valor da simplicidade. Confúcio valorizava a simplicidade e ensinava que a felicidade verdadeira não vem de riquezas ou posses, mas sim de uma vida simples e focada nos valores essenciais. Lição número oito. Trabalhe pelo bem comum. A filosofia confucionista enfatiza a importância de trabalhar pelo bem-estar de todos. Contribuir para a sociedade e ajudar os outros são vistos como comportamentos fundamentais de uma vida significativa. Lição número nove. Confúcio destacava a importância dos rituais, que não são apenas formalidades, mas maneiras de expressar respeito e manter a ordem social. Praticar boas maneiras e seguir tradições pode levar a uma vida mais disciplinada e harmoniosa. Essas lições de Confúcio oferecem uma base sólida para quem busca uma vida plena e significativa. Embora tenham sido formuladas há milhares de anos, essas ideias continuam relevantes e poderosas até hoje. Aprenda-as antes que seja tarde demais e você encontrará uma riqueza de sabedoria que pode enriquecer sua vida de maneiras que você jamais imaginou. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido seguir as lições de Confúcio. Eu decido seguir as lições de Confúcio. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal, eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.